Oi galera, tudo bem? Tô aqui começando mais um vídeo delicioso pra vocês e hoje eu tava aqui pensando que tava faltando receitas nesse canal, assim, pra um jantarzinho romântico pra uma comemoração especial, pra você fazer bonito, assim, tipo, receber um casal de amigos na sua casa pra você celebrar alguma novidade, alguma boa notícia, alguma data especial um aniversário de namoro, um aniversário de casamento, quem sabe ou simplesmente pra você se fazer feliz e cozinhar uma comida caprichadinha pra você hoje eu vou fazer uma receita que pra quem escuta parece que é muito difícil vou fazer um risoto de queijo brie com peras e uma farofa de panko com croque de presunto parvo não é? nome longo, complicado, difícil, mas vocês vão ver que é muito fácil vamos lá? Música 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 Antes de tudo eu vou ensinar a fazer o croque de parma eu não sei se já tem alguma receita aqui que eu já ensinei a fazer isso, mas eu acho que não então eu vou pegar o meu prato, um prato vou colocar uma folha de papel toalha vou pegar o meu presunto de parma e vou esticar ele no papel toalha Música Vou fechar com outra folha de papel toalha e vou colocar mais uma fatia aqui eu vou fazer só com quatro fatias porque eu vou fazer aqui um prato de risoto, né? mas na sua casa se você quiser fazer pra mais gente ou até se você quiser fazer pra deixar guardado você pode ir fazendo fatias e camadas desse croque no papel toalha este papel toalha vai pro microondas 30 segundos passados os 30 segundos você vira e deixa mais 30 segundos passados mais 30 segundos você vira e deixa mais 30 segundos até quando você abrir assim, ó e ele tiver bem sequinho já você vai ver, vou mostrar pra vocês e pra começar o nosso risoto o nosso parma já tá lá virando um croque de parma a gente vai colocar aqui eu já tenho um caldo de legumes pronto que eu fiz com cenoura, salsão, cebola, alho poró e alguns legumes se você tiver tudo isso em casa pode fazer com casca, com talo você pode fazer com folha de cenoura com o legume que você tiver deixar tudo isso ferver e usar esse caldo se você não tiver nada disso você pode sim usar um caldo que você compra no supermercado aquele quadradinho, sabe? tem de várias marcas diferentes então assim, aqui está a minha panela coloquei um pouco de óleo o meu alho, a cebola e vou refogar ó, nossa cebola já tá aqui refogadinha com o alho eu vou entrar com o nosso arroz arbóreo e vou dar mais uma mexidinha e depois eu vou jogar o vinho pra ele evaporar por que que risoto você não pode parar de mexer? porque o que acontece? quanto mais você mexe o arroz mais amido ele solta e o risoto, ele precisa de muito amido pra ficar aquela gosminha, sabe? aquele arroz grudentinho com caldinho não é pra você ficar solto por isso que você não mexe arroz branco quando você vai fazer arroz branco você põe água e não mexe mais porque você quer um arroz mais soltinho o risoto você mexe muito porque você quer aquele arroz mais empapado mas com cara de quentinho ó, nosso vinho já deu uma evaporada aqui no álcool então agora a gente vai começar a colocar o nosso caldo devagar mexendo sempre até o nosso risoto tiver assim quase no ponto ó, enquanto o nosso risoto tá aqui que a gente vai colocando caldo ele vai secando e a gente vai colocando caldo eu vou aproveitar e vou começar a fazer a nossa farofa de farinha panko que eu vou servir com croque de parma que eu já fiz lá no micro-ondas já vou mostrar pra vocês eu vou colocar a minha farinha pra ele dar uma tostadinha vou até colocar um pouquinho de sal nela, né? temperinho nada demais, gente só pra minha farinha dar uma tostadinha porque depois eu vou colocar o meu croque de parma misturado nela, tá bom? já mostro pra vocês como é que ela fica eu só coloquei a farinha panko na frigideira sem nada só coloquei a farinha e um pouquinho de sal e liguei a frigideira e fui mexendo devagarinho ela foi torrando embaixo e aí eu fui mexendo olha como ela tá bem mais escurinha, tá vendo? ela já tá pronta é só isso que eu quero porque eu quero um crocantinho no nosso risoto ó, nosso risoto já tá aqui quase no ponto certo então eu vou vir aqui vou colocar o meu queijo brie que tá picadinho e vou mexer aí eu vou vir aqui e vou colocar as minhas peras que eu também já deixei ela bem picadinha assim, ó assim, ó vai ficar bem delicadinho vou provar o sal do meu risoto isso é muito importante mas tomar cuidado porque ainda vai o parmesão, tá gente? então tem que tomar um pouco de cuidado aí eu vou colocar o meu queijo parmesão e vou finalizar como qualquer risoto o meu queijo parmesão e a manteiga porque a manteiga, o que acontece com essa manteiga aqui, gente? ela vai entrar pra dar um brilho no risoto sabe quando você... é manteiga, tá gente? é um pedaço assim, generoso de manteiga porque ela vai entrar, ela vai dar um brilho ela vai dar todo um charme estão vendo, gente, o que a manteiga faz? olha a cremosidade deste risoto, gente ó, nosso risoto foi finalizado eu já servei ele aqui no meu prato pasta mas eu quero mostrar pra vocês o meu parma olha, olha olha que delícia isso aqui é bom pra decorar pra dar sabor isso fica uma delícia em qualquer circunstância e está pronto o nosso risoto de brilho inteira com farofa de farinha panca com parma olha vamos provar? gente, então agora eu vou pra melhor parte olha isso, gente olha a cremosidade deste risoto vamos lá até os céus estão com inveja de mim está chorando de vontade desse risoto porque a chuva está caindo explosão de sabores explosão de texturas quando vocês fizerem, vocês vão me entender então, gente, se inscreve no canal ativa a notificaçãozinha no sininho entendeu? vai lá no meu Instagram arroba Meliana Toscano me segue, curte compartilha esse vídeo divide com os amigos divide essa receita receita boa, receita pra ser compartilhada não fica guardando segredo não porque essas coisas é feio entendeu? e é isso eu vou comer aqui meu risoto espero vocês pra próxima receita aqui neste canal beijo tchau tchau